Como você nunca viu, o Esporte Espetacular viajou para a Sérvia e fez várias reportagens com o craque. Na primeira, o Natal em família do Meia do Flamengo. É, você vai descobrir por que ele comemora essa data em janeiro. Pois é, e ele também falou pela primeira vez sobre um assunto traumático, a guerra na ex-Yugoslávia nos anos 90. Reportagem de Marcelo Correge, Thiago Asmar e Antônio Gil. Não é preciso falar sérvio para entender. Petkovic explica o inexplicável. Todos querem saber como ele virou música no Brasil. Como virou ídolo na terra dos melhores jogadores do mundo. Acho que estou pensando em já fazer um tape, fazer um CD, um DVD, né? E já quando me chama no programa, entregar. Toma aí, bota a imagem e já responde, porque sempre é a mesma pergunta. Maquiagem, câmeras, entrevistas. Às vezes duas, três num dia. Elas tomaram conta das férias de Petkovic na Sérvia. Afinal, já são 15 anos sem jogar por lá. Sem aparecer na mídia local. Este jornalista esportivo disse que todos sabem que Petkovic tem jogado bem esses anos no Brasil. Mas nos últimos meses, ele explodiu como uma bomba. Como Rambo, seu apelido. E aí, todos viram bastante. Mesmo assim, o assédio é pequeno. Basta um passeio pela principal rua do centro de Belgrado para perceber. Na rua, no entanto, a gente vai andar assim, mesmo se alguém reconhece, não vai se aproximar. Isso no Brasil é impossível. Então, a diferença é essa. E também, se eu passo aqui andando, vai ter duas, três pessoas que vão te reconhecer e talvez ter, digamos, coragem de te cumprimentar. Eu falo com os desconhecidos, né? E no Rio, imagina, andando assim, não ando. Ele não se esqueceu da serra. Da Svet Sava, a maior catedral ortodoxa do mundo. Das 30 letras do complicado alfabeto cirílico. B, esse é B. B-I-B-L-I-O-T-E-C. Por quê? B-I-B-L-I-B-L-I-O-T-E-C. O sol é um visitante esporádico no inverno do leste europeu. E talvez Petkovic esteja desacostumado com o frio de 2, 3 graus negativos. Na milenar Fortaleza de Belgrado, o Kalemegdan, ele mostra que a história do seu povo sempre o acompanha. Petkovic conta que, no ano de 1389, o Império Turco Otomano invadiu a região. E que poucos homens sérvios sobreviveram àquela guerra contra os muçulmanos. Aí ficaram na sérvia, ficaram quase 500 anos. Até que em 1804, nós levantamos de novo, jogamos eles para fora, conquistamos. A estátua do vencedor é um símbolo dos sérvios. Para eles, representa a capacidade de sempre resistir. Diante dela, Petkovic resolve ceder. Pela primeira vez, para a imprensa brasileira, aceita falar abertamente sobre o assunto que mais o incomoda. A guerra dos Balcãs. Eu encaro essa separação e tudo isso, sempre interesse político, interesse econômico, né? E isso o povo sofreu. O povo sofreu, teve morte inocente, teve besteira. Durante 46 anos foi assim. Seis repúblicas unidas num grande país do bloco socialista, a Iugoslávia. Em 91, a Eslovênia anunciou a sua saída. A Macedônia fez o mesmo. Mas a Sérvia não aceitou as independências da Croácia, de maioria católica, e da Bósnia, de maioria muçulmana. Muitos sérvios cristãos ortodoxos viviam nessas duas repúblicas. A guerra terminou em 95 com mais de 250 mil mortos. No início, sérvios e montenegrinos se mantiveram juntos. Mais um referendo popular em 2006 fez de Montenegro um país independente. Em Belgrado, longe da zona de conflito, Petkovic não vivenciou o pior da guerra, mas viu de perto a hiperinflação causada pelo embargo econômico ao país. A única coisa que era barata e que o governo conseguia assegurar é o país social de comida. Então, farinha era barata, pão, leite, azeite e acabou. O restante das coisas era caríssimo. Você recebe salário, volta de salário mensal e compra uma banana. Uma banana. Imagina isso. Em 2000, o movimento popular forçou a renúncia de Slobodan Milosevic. O ex-presidente sérvio foi julgado no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, por liderar o massacre de bósnios, croatas e cosovares de origem albanesa. Morreu em 2006, antes do veredito. Um líder, né, de um país que fez muitas coisas erradas, digamos, no mínimo, e deixou cair muita sangue do povo sérbio. Acho que só uma coisa que foi muito errada, e todo mundo lamentava, que não tinha que ir para ser julgado no Tribunal de Haia, né? Tinha que ser julgado aqui. Isso foi coisa errada e que todo mundo está sentindo. Quem fez muito mais erros com o próprio povo do que crimes de guerra, como estava sendo acusado, por crimes de guerra e com outro povo, né? Depois de conhecer a capital, Sérvia, Petkovic nos convidou para uma viagem ao sul do país. 240 quilômetros de estrada. Nízia é a terceira maior cidade da Sérvia. Aqui moram os pais de Petkovic. Aqui fica a casa dele. Por isso, esse é o local escolhido para o Natal da família. Uma data ainda mais especial para os cristãos ortodoxos, depois de décadas de repressão do regime comunista. Na antiga Iugoslávia, as festas religiosas eram proibidas. Época para rever os amigos. Basta me entrar. Vê. Vê. Praticar a fé. Refletir e pedir pelas pessoas mais queridas. E não é que a equipe do Esporte Espetacular teve a honra de conhecê-las? A mulher Violeta, as filhas Ana, de 12 anos, Inês, de 10, e os pais Tziga e Milena. Todos juntos para a ceia de Natal. No dia 6 de janeiro, como manda a tradição deles? A igreja cristã ortodoxa ainda segue o calendário Juliano, criado pelo imperador romano Júlio César. Nele, há um atraso de 13 dias em relação ao calendário utilizado na maior parte do mundo, o gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII em 1582. Hoje em dia, para dizer assim, que a gente tem que purificar nosso corpo, então não pode comer nada de origem animal. Não tem que ter assim, nenhum alimento que contém gordura de origem animal. O Natal ortodoxo privilegia a família. Os costumes vêm em primeiro lugar. Não há troca de presentes. O pai de Petkovic pede atenção para uma outra tradição. Os nozes, quer dizer, aí os joga nos quatro cantos. Quatro cantos da casa? É, como se fosse para a norte, para o sul, para o oeste, velho. Mas aqui tem muitas... Muitos cantos. Muitos cantos. Aí tudo... Isso, porque... Porque os dragos, como se quer. Para a saúde, né? Dona Milena serve a ceia de Natal. Uma ceia bem farta. Não pode sobrar um espacinho na mesa. Assim, nada vai faltar no ano seguinte. No Brasil, Petkovic se acostumou com as rodas de oração antes do julho.